Estamos na videoaula 586, Corpo da Torneira, Inventor 2024. Aqui está o corpo da torneira e suas medidas em 2D. Vamos arredondar aqui. Aqui está a torneira completa no filtro, montada no filtro. Voltamos para o desenho do corpo da torneira. Vamos aqui em Novo, Sistema Métrico, Standard Milimps IPT, Inventor Part Criar. Expandir a origem. Iniciar esboço 2D, Plano XY. Vou fazer uma linha com 40. Vamos puxar para a direita, dê um ESC. Aproxime o mouse em cima da linha. Botão direito, linha de centro. E selecione na tela com o botão esquerdo. Comando linha. Colocar 5 aqui. Aqui é um diâmetro de 20. E um diâmetro de 25. Vou fazer uma linha aqui. Aqui vai ser um diâmetro de 15. E vou fazer uma linha de referência. Um diâmetro de 18. E essa altura deste ponto até aqui, 15. Nesta linha, botão direito, linha de construção. Vamos fazer um arco deste ponto até este ponto. Vamos fazer um arco assim. Dê um ESC. E outro arco daqui aqui. Eu vou dar uma cota aqui de 95. E vou tangenciar daqui para cá. Eu vou deixar assim mesmo. Este arco aqui vai ser consequência. Aproximadamente 42. Eu mudei um pouco em relação ao desenho. Fica mais fácil construir assim. Neste mesmo ESC. Vamos fazer um furo. Esta cota, 22. Diâmetro 11,5. Estender. Este diâmetro, 7,5. E vou dar uma cota aqui. De 120 graus. Aqui está o esboço. Do corpo da torneira. O primeiro esboço. Encerrar. Revolução. Selecione o perfil. E selecione o eixo. Selecione aqui. Ele vai aceitar. Novamente. Revolução. Selecione aqui. E selecione o eixo. Ele aceita porque já criamos um eixo de simetria. Arredondamento. Vou colocar um milímetro. No plano XY, botão direito, novo esboço. Fatiador gráfico. Selecione aqui ou digite F7. Uma linha aqui de referência. Botão direito, linha de construção. Esta linha, botão direito, linha de centro. Vou dar uma medida daqui até aqui. 16. Eu vou fazer uma linha invadindo aqui para ganhar tempo. Para não fazer outra extrusão. Vamos fazer este perfil. Vamos vir até aqui. Selecione aqui. E dê um ESC. Esse diâmetro é 28. Vamos travar as medidas menores. 4. Daqui aqui tem 1. 3.5. Aqui vou dar uma medida daqui até aqui. Vou dar uma medida de sete. Daqui até aqui. Vou fazer com 80. Esta medida é 5. Ele vai ajeitando. Não se preocupe. Esta medida. 25. 5, diâmetro 14, 13, só que esse diâmetro aqui não é alinhado, vamos refazer. Esse diâmetro daqui aqui, 17, é um pouco trabalhoso, esse diâmetro 18, vamos aparar aqui, estender, aparar. Esse diâmetro também é 18, 19. 15, daqui aqui, 22. Agora sem travou. Aqui, vamos fazer aqui, descer, aparar. Alinhamento deste ponto com este, é o mesmo diâmetro, agora sim. Daqui aqui, 11. Esse é o nosso perfil. O nosso perfil. O nosso perfil. Vou deletar esta cota desta linha até aqui 39 agora sim está correto vamos conferir 39 daqui até esta linha ok agora sim está correto encerrar revolução ele já invade aqui eu fiz isso proposital e dê ok vamos avançar um pouco mais botão direito editar esboço vamos colocar 5 agora sim arredondamento arredondamento vamos colocar 1 aqui eu vou também arredondar aqui selecione o maisinho coloque em 2 selecione o maisinho agora eu quero 1 milímetro vamos selecionar esta face no esboço vou fazer um círculo de 9 eu vou projetar esta linha assim ele cria um centro fica mais fácil 9 uma linha aqui e outra linha aqui daqui para cá 4.5 aqui é menor deixa eu conferir no desenho é 8 milímetros e também 4 tomem cuidado para não pegar linhas linhas atrás a parar eu posso até deixar assim sem problema extrusão selecione aqui esta medida 71 inverter 71 ok vamos em rosca selecione este corpo profundidade total eu vou dar ok visualizar metade da vista em corte temos que aprofundar mais este furo é porque eu alonguei 5 milímetros eu aumentei 5 no comprimento extrusão editar operação é só puxar até estourar e vamos dar ok escolher vista de corte modelo 3d chanfro vou colocar 1x45 5 ok agora aplique material ou aparência eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas enviando mensagens sugestões se inscreveram no canal e mais uma vez muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando por favor quem gostou desta videoaula deixe seu like eu vou acrescentar só uma aparência selecione a peça 4 em padrão você escolhe a aparência a aparência que fica boa aqui é o cobre anodizado cobre acetinado coloque esta cor em todas as peças vai ficar bem próximo da cor do filtro se quiser arredondamento de 1 aqui e vamos dar ok agora sim finalizamos a nossa torneira o corpo da torneira na próxima aula farei a mola da torneira e depois a montagem da torneira e depois a sequência dos modelamentos ou modelagens das peças do filtro eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas novamente e mais uma vez muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando até a nossa próxima videoaula e aí e aí Obrigado.